A Polícia Civil em Rio Casca cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade de Conselheiro Pena com o objetivo de investigar uma fraude cometida por um casal contra o sócio em uma empresa agropecuária. A vítima do golpe é um idoso de 75 anos. Outros detalhes desse caso a gente tem agora com o repórter Roberto Tomás. Boa noite, Roberto. Ei, Saulo, boa noite. Boa noite a todos. Saulo, esse prejuízo que o empresário pode ter levado chega a atingir a casa dos milhões porque, segundo informações, o casal conseguiu, de modo fraudulento, conseguiu a assinatura digital deste sócio e fez uma alteração nesse contrato retirando ele como participante dessa agropecuária que fica na cidade de Rio Casca. Então, fazendo essa retirada do nome, eles começaram a movimentar vários setores da empresa e também uma fazenda que a empresa mantém lá no estado do Maranhão. Segundo informações, eles conseguiram empréstimos de R$ 11,4 e R$ 2 milhões, colocando essa fazenda aí como um ativo da empresa e o banco liberou, portanto, esse dinheiro. Ao descobrir o idoso de 75 anos, entrou com a ação na justiça para bloquear esses bens e tentar reaver. Foi o que aconteceu com essa busca e apreensão na cidade de Conselheiro Pena, onde alguns documentos foram recolhidos e entregues na sede da empresa, que fica em Rio Casca. e agora o dono já foi colocado novamente como o tutor de todos esses bens e a investigação prossegue até encontrar participantes, outras pessoas envolvidas em Minas Gerais e também lá no Maranhão, já que eles conseguiram guiar 2.700 cabeças de gado para negócio que ainda não foi encontrado, Saulo.